Eu estou apaixonado Deixou ser seu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço, teu beijo pra mim O olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Tem logo um fim nessa tortura Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz do teu sorriso Pra enfeitar meu paraíso Dê uma chance Não custa nada, tenta Eu venho querer Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Teu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa você se entregar Vem pra mim, não faz assim Tem logo um fim nessa tortura Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz, eu quero a paz Do teu sorriso Pra enfeitar meu paraíso Dê uma chance Não custa nada, tenta Quem vai? Meu bem querer Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Meu bem querer E aí? Meu bem querer Quero te amar Não custa nada, tenta Não custa nada Quero te amar Se eu te perder Se eu te perder Quero te amar Quer te amar Quero te amar Mais uma vez Eu vou te amar Meu bem querer Meu bem querer Amigo no amor pro seu lugar Quero te amar É verdade No meu bem querer Quero te amar Um novo amor pro seu lugar Meu bem querer Preciso te amar O seu amor me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor pro seu lugar Um novo amor pro seu lugar